O que é a história que quer ouvir? O que é a bola? O que é a bola, tá? O que é a bola? O que é a bola? O que é a bola? Vem! O que é a bola? O que é a bola? O que é a bola? O quê? O que é a possible? O que? O que é hora? O que é hora? O que é isso?